Segundo dia de Comic Con Experience, a gente deu uma rodada aqui pra ver o que o pessoal tava achando da convenção. Vamos ver o que eles acharam? Fala galera, eu tô aqui com o Alan. Alan, quantos anos você tem? 19. 19? Você veio ontem, é o primeiro dia que você tá aqui? Hoje é o primeiro dia. O que você tá achando da feira? Você tá gostando? Tô gostando pra caramba e já sei que ano que vem, é certeza que eu vou vir. Fala gente, eu tô aqui com o Alan e com o Gustavo. Fala pra mim, o que vocês estão achando da feira até agora? Muito ótima. Muito, muito, muito boa. Muito boa. É a primeira vez que eu venho numa convenção, um evento assim, é muito legal. Eu vim todos os anos agora. Gente, isso aqui é o Álvaro. O Álvaro, fala pra mim, você tá fantasiado do quê? Conducando Star Wars. O que você tá achando da festa até agora? Pô, tá perfeito. As lojas, a organização, o transporte que vocês disponibilizaram. Eu pensei que ia ser mais do mundo do lado, mas tá ótimo. Fala gente, tô aqui com a Bruna, com a Mônica, com o Bagano. Fala pra mim, o que você tá achando da convenção até agora? Ela tá incrível, incrível demais. Tudo muito maravilhoso, organizado. Olha, superou expectativas, assim, cara. Tá maravilhosa essa feira. A gente veio no ano passado, no começo do ano, na Fast Comics, e era um terço do que é isso daqui. Essa tá demais, assim. É, esperamos que continue crescendo cada ano, que o evento desse aqui é essencial, porque o público é um público enorme. Tanto de empreendedor de filmes, séries, animes. E aí, o que vocês estão achando da Comic Con até agora? O cara tá sensacional, o espaço tá muito bem organizado, os estandes são espetaculares. E aí, o cara tá sensacional, o espaço 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 tá sensacional, Obrigada.